Veja como estão os atores da novela Cabocla atualmente. Heriberto Leão como Tomé. Malvino Salvador como Tobias. Danton Melo como Neco. Tony Ramos como Boa Nerges. Patrícia Pilar como Emerenciana. Vera Routes como Generosa. Regiane Alves como Belinha. Maria Flor como Tina. Mauro Mendonça como Justino. Alexandre Rodrigues como Zaquil. Reginaldo Faria como Joaquim. Miso Neto como Irineu. Aisha Jambu como Ritinha. Carolina Casting como Mariquinha. Vanessa Gerbelli como Rosa. Jussara Freire como Bina. Daniel de Oliveira como Luís Jerônimo. Vanessa Diá como como Zuka. Se você assistiu a novela Cabocla então me conta nos comentários qual é o teu personagem preferido. Eu vou gostar muito de saber. Deixe um like no vídeo e comente para parte 2. E com todos vocês. Tchau. Tchau.